A proposta é garantir entrada livre em eventos culturais, como shows, apresentações teatrais, cinema e outros, onde 2% das entradas devem ser reservadas para este público. Maria Júlia chegou cedo à sede da Secretaria Estadual para Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ela é deficiente auditiva e veio garantir o passe livre para participar de eventos culturais. Com a ajuda desta intérprete, entendemos o que Maria achou da iniciativa. Ela está falando que a importância do passe livre e cultura para eles é de grande importância, porque a questão deles participarem de show, de teatro, de evento, até então eles não poderiam pela questão financeira. E agora com essa aquisição do passe livre e cultura vai ser de grande importância para eles. Segundo o secretário da SEID, esta lei deve contribuir ainda mais para a inclusão da pessoa com deficiência no estado. Primeiro vai mudar a qualidade de vida das pessoas com deficiência do estado do Piauí. Nós sabemos que o nosso estado é um estado ainda de muitas pessoas que tem um poder aquisitivo muito baixo. E na maioria das vezes as pessoas com deficiência que não detêm um poder aquisitivo alto, ela ficava impedida de conhecer um grande artista que vem à nossa cidade, ao nosso estado. Nós sabemos que a nossa capital, por exemplo, é uma capital muito festiva, que temos grandes eventos. E na maioria das vezes algumas pessoas não gozavam desse direito, do direito ao lazer. E a partir de agora, com a regulamentação desse benefício, que vai garantir a gratuidade às pessoas com deficiência, aos cinemas, às casas de shows, aos espetáculos, aos teatros, essas pessoas agora poderão gozar deste benefício. Mas nem toda pessoa com deficiência está incluída nesta lei. Para ter direito ao benefício, é necessário comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo. O acompanhante também pode ter direito, desde que comprovada a necessidade do mesmo, por meio de laudo médico. Para solicitar o passe livre, os interessados que moram em Teresina devem comparecer à Secretaria de Assistência Social do Estado. Os que moram em outros municípios devem procurar os CRAS ou Secretarias Municipais de Assistência Social. Os documentos necessários são o requerimento do passe livre cultura, laudo médico com descrição da deficiência e informando se é necessário acompanhante, cópia da identidade CPF, comprovante de renda familiar, comprovante de endereço atualizado e duas fotos 3x4. Ainda de acordo com o secretário, o passe livre cultura é uma conquista da pessoa com deficiência. Portanto, os estabelecimentos que descumprirem a lei podem ser penalizados. A fiscalização será feita através do Ministério Público Fiscal da Lei. Aquelas empresas que não cumprirem a lei, elas estarão sujeitas às penalidades previstas nessa lei, que ela inicia desde a advertência, multa, até aquelas que reincidirem poderão também ter seus estabelecimentos fechados.